O Ministério Público denunciou os três sócios da empresa Laticílios Progresso e outras sete pessoas por suspeita de envolvimento na fraude apurada na Operação Queijo Compensado. A denúncia foi oferecida na manhã desta sexta-feira, dia 26, no Fórum de 13 de Maio pelos promotores de justiça da especializada criminal Mauro Hockenbach, de defesa do consumidor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho e de combate aos crimes contra a ordem tributária Áureo Gilbraga. Conforme o promotor Hockenbach, além dos proprietários da Laticílios Progresso, Volney Fritsch, Eduardo André Ribeiro e Pedro Felipe Fritsch, filho de Volney, que estão presos preventivamente, foram indiciadas outras sete pessoas. O promotor salienta que eles estão sendo acusados por formação de quadrilha, adulteração de produtos alimentícios através da adição de amido na fabricação de queijo, corrupção ativa e passiva e falsidade ideológica. Em relação às pessoas que foram arroladas no processo, também alguma novidade? Porque, num primeiro momento, três pessoas. O motorista, um fiscal e também o secretário de Agricultura de Trasimai. Hoje nós denunciamos dez pessoas ao judiciário. Nós encontramos também indicativos de participação na quadrilha de um médico veterinário do Serviço de Inspeção Municipal, Marcelo Paz, que assinou falsamente uma declaração, uma resposta ao Ministério da Agricultura, dizendo que esteve presente na Laticílios Progresso, não encontrou equipamentos que eram utilizados para fraude, quando, em verdade, esses equipamentos existiam lá dentro. Isso fez com que, de forma a facilitar a ação do grupo. Também encontramos corrupção passiva e ativa por parte dos empresários e do secretário municipal, onde verificamos os pagamentos habituais para o secretário em espécie. Que valores eram esses? Você conseguiu apurar? Em alguns registros contábeis apontavam repasses de mil reais para o secretário. Mas, nas escutas telefônicas, nós obtivemos também indicativos de repasse de outras quantias não informadas, que eram referências de código. Passa lá que o secretário está com fome, algo assim. E esses mil reais somente em uma oportunidade, ou se constatou que era mensal o repasse? Em fevereiro de 2014 e abril de 2014, em duas oportunidades. Em duas oportunidades, ano passado, 2014? 2014. Já o advogado dos acusados, Juarez Antônio da Silva, nega a participação de seus clientes nas alegadas irregularidades apontadas na operação Queijo Compensado. Com toda certeza, até porque nós estamos falando da inclusão de um alimento num outro alimento. Então, nesse momento, nós entendemos que a inclusão de um alimento num outro alimento, ou até a má conservação de um alimento, não é crime, não está tipificada no Código Penal brasileiro a má conservação ou a inclusão de um alimento em outro. Até porque já foi dito pelo próprio Ministério Público que esses alimentos, que mesmo que fosse, na hipótese de ser inserido, de ser adicionado o amido de milho no leite, no queijo, ele não seria nocivo à saúde. Então, mais uma vez, ressaltar que os nossos clientes, que os empresários da Laticínios Progressam, estão presos por adicionar um alimento em outro alimento. Esse é o crime que estão respondendo. As demais acusações vertidas na denúncia pelo Ministério Público fazem parte de todo um trabalho do levantamento para embasar a denúncia. Mas acreditamos que também não se sustenta a questão de quadrilha. São pessoas conhecidas aqui da nossa região, não são quadrilheiros. Não se sustenta também a questão da corrupção ativa ou passiva. Não existe prova disso e, na verdade, nunca ocorreu essa corrupção. Bem como também a lavagem de dinheiro. São pequenos empresários da nossa região. Não existe como falar de lavagem de dinheiro de pequenas e insignificantes quantias.